Aquele abraço. Valeu. Gente, sobre o prêmio que o pessoal tá comentando, ó, eu vou falar pra vocês o que que eu acho, tá? Opinião sincera. Sincera, sincera mesmo. Temos aí, Alanzoca, Laude Coringa, Luqueta, eu e Gaules, tá? Tem uns cinco. Vou falar a qualidade de cada um. Gaules. Qualidade eu falo a maior ou algo que se destaca. Gaules. Ele transmite o global, né? Bate uns números absurdos quando ele faz. E tem uma média muito boa. O Coringa, o Laude Coringa, ele manteve aí, se eu não me engano, um, dois anos com um pico de live muito alto. Agora acho que ele não tá tão focado igual antes, ou ele tá de férias, não sei, enfim, não sei exatamente. E fez um evento dele também esse ano, né? Ele... Nos outros anos, pessoal, o que aconteceu é que o Coringa, por exemplo, pegava o mesmo público que eu tô pegando agora, por exemplo. E ele não ganhou. Então eu acho que isso, por ele não ter ganhado também, e ele ter merecido nos outros anos, também já junta também nesse. Eu falo em questão de público, evento, trabalho, enfim. Eu, eu hoje, eu tava olhando na Twitch, eu tenho a melhor média, entendeu? A melhor média da Twitch aqui no Brasil, a média lá que você colocar a média é a minha, entendeu? Tipo, todo dia é um pico muito alto e fica nesse número. Eu não chego a dar um número absurdo em comparação a alguns que tão... Porque, tipo, por exemplo, o Gaulês mete 700 mil numa live, entendeu? Quando é uma parada foda. Eu não coloco isso tudo. O meu negócio é a média. O Alanzoca, cara, ele tem a qualidade que ele mantém... O Alanzoca, ele mantém aquela diversidade de jogo e o público fiel que ele traz pra qualquer jogo. Entende? E o Luqueta é um cara que tá há anos fazendo live, é um cara muito dedicado, faz muitas horas de live. Ele deu uma diversificada no conteúdo dele também, conseguiu juntar, unir isso daí. E tá com uns números absurdos também, entendeu? Aí tem questões e questões. Tipo, quem tá aqui na live, obviamente, vai querer que eu ganhe a maioria. Mas eu acho que cada um tem seu merecimento e o que for que foi, cara. Eu acho que eu não vou, por alguns motivos aí também, que eu não posso ficar dizendo. Enfim, eu acho que eu não ganho, né? Tem várias questões e tal. Mas, quem sabe, né? Importante, acho que eu tô feliz só de participar, ir lá, conversar com a galera, conhecer a galera. Enfim, vai ser legal demais. Cada um com a sua qualidade, né? Cada um com a sua qualidade. O Casimiro não tá participando dessa. Dessa em si. Ele tá participando de outros tipos de premiação. Uma coisa também que eu sinto que eu aqui, a galera que tá comigo aqui na minha live, é que o público nosso aqui da Twitch, a maioria não é da Twitch, sabe? Tipo, fala na Twitch. É a galera muito é do YouTube. Tanto que quando eu saí da Twitch, os caras falaram assim, Ah, você vai se fuder agora, velho. Porque cai muito. E aí, tipo, quase dobrou, viado. Tipo, o negócio foi loucura mesmo. A parada, pum. Foi num nível doido o negócio. Então, o público é um público muito que não é de live, mas assiste live agora. Então, às vezes comentam, Ah, o que você faz pro mundo de game, mundo de live, não sei o quê. Cara, um público novo. Um público novo. Um público mais velho. É um público que não é de game. É... Vamos falando assim, em questão de trabalho. É um público que não era dessa bolha. E... Até, ironicamente, né? Quando o pessoal que vai discutir sobre esse assunto, fala, Ah, mas o Paulinho não sai da bolha dele de RP. Essa bolha de RP. Só que mal sabem eles que a bolha de RP é uma bolha... A minha bolha não é uma bolha de RP. É uma bolha que eu criei. O meu público criou. Entende? Não é nem de RP, cara. É uma galera que viu, gostou e assiste. Só que se vocês for aí, tipo... For ver a galera que conhece e tal, é muito povão, sabe? Povão. Gente, assim, que você vê que não joga, cara. A galera... Com o mundo dia a dia mesmo. Não é molecada gamer. Tipo, evento e tal. É um negócio bem diversificado. Então, isso é legal demais também. Eu acho muito massa, cara. É cada um com a sua qualidade, né? Cada um com os seus... Com os seus pontos aí que você tem. Mas, enfim... Só de estar participando é legal demais. Eu... Nós vai lá ver essa parada. Vai ser legal demais. E... Acho que nada... Nada, gente... Além de prêmio, de tudo... É a galera, entendeu? O povo que tá aqui com nós. Entendeu? Os seis que tão aqui. Isso aí é o... É o ápice de tudo. É o nosso diamante. De resto, cara... É consequência. Vem, se não vim... Corre atrás de novo. Se não vim... Bola pra frente. É isso. O legal é o público que tá aqui com nós, ó. A turmona. Nossa, meu carro tá tudo fudido, velho. Pessoal, a minha voz... A minha voz fudeu, velho. Eu ia abrir uma live menor hoje porque eu tô preparando o vídeo. Se não...